Bom gente, estamos hoje no último dia do ano de 2015 Eu tô aqui pra desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2016 Com muito amor no coração, muita paz E desejo que todos os seus sonhos se realizem Essa música eu fiz especialmente pra esse novo ano Se chama Guerreiro Espero que você seja um deles também Tem horas que a vida pega gente de surpresa Parece mesmo um tombo feio, uma depressão Que faz a gente ficar cego de tanta tristeza É tanta turbulência, é tanta dor no coração E toda vez que acontece eu choro aflito Me ajoelho junto às mãos pedindo proteção Pra que eu não perca a fé e o foco no que eu acredito Vou retomando minhas forças com a oração Ao elevar meu pensamento eu encontro a luz Vou relembrando o motivo que ela me conduz Que eu sou guerreiro, sou o seu herdeiro E as provações eu tenho que passar Que a vida é rica pra quem acredita Que um dia mais lindo amanhã será Tudo pode ser tão diferente Depende da gente acordar pra viver Temos cada dia uma chance pra poder vencer Tudo pode ser tão diferente Depende da gente acordar pra viver Temos cada dia uma chance pra poder viver Então viva 2016! Forte abraço!